Oi? O que foi isso? O que foi isso? O que foi? Cadê? Fala aí, galera! Beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Trazendo hoje pra vocês aí o João Lucas pra jogar um jogo de terror. Manda um salve aí, João Luquinha. E aí, galera? Bora pro vídeo! Vai. Quer que eu pegue a primeira folha pra tudo? Vai andando, vai procurando a folha Vai procurando Ao redor dele Opa, achamos Vendo? O que é que tá escrito? Não olhe Ou ele vai pegar você É isso, como é que pega esse negócio? Solta aí Pronto, pegou Pegou? Pegou, agora tu tem que procurar outra, vai 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 Eu vou te ajudar, vai no mouse que eu vou aqui Vai, eu tô escutando alguma coisa estranha O que é? 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 Tem um boneco que quer pegar a gente Vou jogar assim Tem que achar essas coisas Não tem beleza Não, não sei O que foi isso? Abri o olho, mano Olha pra frente Cadê? Aonde é que eu tenho que correr? Não tô com medo Tô com medo Ah, passou Cadê? O que era? Eu nem vi Nem eu presta atenção não tem que me dizer ó aonde de que lado tem que me dizer qual lado do lado direito o lado mas eu perdido me ajuda olha a patela mas como é que eu vou saber para onde é que eu tenho que cadê esse lado acho que é pra cá é que tem que me ajudar tu tem que olhar para tudo é nesse caminhão bem aqui é que achasse o olhar para nós somos detetive aqui nesse jogo aqui será ó sempre que será assistir na hora e aí é que eu vou agora barulho vai dizendo tem que seguir o barulho vai para cá olha a patela como é que eu vou saber eu tô com medo cadê ele aonde pra cá é pra cá que eu tenho que ir posso correr eu acho que pode me avisa cara me ajuda ai tá com medo tem que me ajudar mano eu tô na grade aqui aqui mesmo ai tá ali tá ali ele tá ali tu viu não tu viu não socorro tô na grade eita vai pegar a gente aonde aonde daí tá aí eu tô que vai ter aonde aí tá lá pra isso viu não tá nem olhando como é que o meu eu tô escutando atrás é que a patela vamos ver se ele tá lá na minha live aí tu viu socorro eu tô na grade cara me ajuda me ajuda lá cadê pra cá diminuindo barulho e tem que correr do barulho tem que correr do barulho aumentando e agora cadê oi 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 acabou pedro Ele pegou a gente Bora de novo Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Assim legal Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O corajoso aqui no Slender Eita bicho forte Eita Ai